Olá, eu me chamo Marilda, eu fui bolsista do PIBIC pela FAPEMA, com o tema do meu trabalho A questão sucessória portuguesa e o movimento miguelista a partir da imprensa do Maranhão. O meu orientador, o professor Rony César Andrade de Araújo. A proposta inicial do nosso estudo é oferecer uma discussão que vai desde a renúncia de Dom Pedro ao trono português, em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, em como a dedicação e o movimento miguelista a partir da imprensa do Maranhão. Nessa discussão, vamos ter um recorte de tempo, que vai de 1826 a 1834. O espaço físico não será apenas em Portugal, mas também na cidade do Porto, Lisboa, e também no Brasil, em específico a província do Maranhão. Bom, os objetivos. Compreender a atenção no espaço político-social do Maranhão, entre brasileiros e portugueses, a partir das discussões dos periódicos maranhenses, em torno do processo de sucessão ao trono português após a morte de Dom João, objetivos específicos. Analisar a trajetória dos redatores dos jornais que participaram do debate político em torno da sucessão. Discutir as estratégias narrativas e discursivas utilizadas pelos redatores desses jornais ao debater o tema sucessão. Identificar a articulação entre a questão sucessória portuguesa e os jogos de poder na província. Contextualizar a relação entre a questão sucessória portuguesa e os embates entre os grupos políticos brasileiros e portugueses. O corpo da pesquisa se deu a partir da análise da vasta documentação impressa, que para além da dimensão territorial, também alcançou o Rio de Janeiro e a Europa. Buscou-se ler e analisar também as edições dos periódicos maranhenses, que de alguma maneira também participaram do debate em torno da questão sucessória portuguesa. Os jornais que utilizamos foi a Bandura, o Quaral Maranhense e o Amigo do Homem, que abarcaram o período de 1828 a 1832. Todos esses jornais foram digitalizados e disponibilizados para consulta no site da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional. De resultados, eu trouxe o jornal O Amigo do Homem, na edição de número 9A, 31 de janeiro de 1827. Extratos de Diários Fulminenses, traz notícias sobre Portugal e a guerra pela sucessão ao trono, pós abdicação de Dom Pedro, de Lisboa e de Londres. Neste último, questionam-se a validade dos argumentos dos que questionam a legitimidade da sucessão de Dom Pedro e de sua Carta Constitucional. Aqui, se encontra as referências que foram utilizadas na pesquisa. Tchau.